Ô louco, chama o bombeiro porque tá pegando fogo! A despedida de vai na fé promete tudo e um pouco mais, com Orfeu fugindo da cadeia e Sol sofrendo uma grande decepção. Bom, se você não tá aceitando que a nossa maravilhosa novela da Sete tá chegando ao fim, e tá chateado porque a trama tá acabando, chega aqui que nós vamos conversar! Eu sou a Gabriela Oquipinte, da Ana Maria Digital, e no Ana Maria Noveleira de hoje, trago um resumo dos dois últimos capítulos da novela, que foi só o que a Globo liberou na última semana da trama. E você descobre tudo o que vai acontecer logo após a vinheta! A semana começa tensa e em modo turma. Apertem os cintos! Com diversos acontecimentos que a gente espera que a autora consiga finalizar tudo, sem esquecer de ninguém. Na segunda-feira, teremos um momento fofo da Clara tocando a vida dela e conhecendo as amigas da Helena. O problema é que quem gostou do encontro foram só as duas, já que as amigas da onça ficaram falando mal da personagem de Regiane Alves na cara dura. Vê se pode! Após uma crise de ciúmes, a Clara acaba fazendo uma cena daquelas e as duas se desentendem. Faltando poucos dias pra novela acabar. Ninguém merece, hein? Já o Tel começa a se preocupar com aquele tal vídeo dele com a Grazi e pensa em fugir. Mas acaba recebendo uma intimação da justiça. Lembrei daquele meme, sabe? O toque, toque, toque. É a Polícia Federal. E é o Ricardo, o advogado dele, quem o leva pra delegacia. Lumiar e Ben finalmente assinam a venda do seu apartamento. Pra dar um respiro pra gente, né? Mas o capítulo termina com o Orfeu fugindo da cadeia. Lumiar encontra a Clara na terça-feira e conta pra ela sobre a nova vítima de Tel. Enquanto o vilão tá lá, sendo instruído pelo Ricardo na delegacia. Mas vamos falar de coisa boa. Vocês torcem para que a Jennifer fique com o Hugo ou com o Eduardo? Porque neste capítulo, a filha de Sol confessa pra Kate que está confusa entre os dois. Eu acho aquele Eduardo um charme. Após falar na delegacia, Tel encontra o Orfeu no apartamento dele. Mas avisa seu advogado sobre o comparsa armando um plano com a polícia para pegá-lo. Enquanto isso, dá tudo errado com o videoclipe de Sol feito por Mauro. Com todos reclamando, maior bafafá. Bem, fala até em processar o empresário. Mas a nossa protagonista fica bem deprê e até pensa em desistir da carreira de cantora. Mas como na vida só não dá um jeito pra morte, o Louis acaba dando um sacode na Sol e a convida para abrir seu show. Bota um crop de reage, mulher! Ufa! Esse final promete, hein? Eu já me sinto pronta pra ver o que vai acontecer. A Ana Maria Noveleira de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem, a gente já começa a falar de Fuzuê, que vai entrar no lugar de Vai na Fé. Estamos aqui torcendo para ser tão boa quanto, né? Um beijo e até o próximo resumo. Tchau! 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 Tchau!